Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? É o dia mais aleatório da semana, é o mês Shimotsuki, que pra quem não sabe significa mês da geada E curiosamente, aniversário do Zorão, Zorão que tá sempre figurando Vamos fazer uma homenagem pro Zorão aqui, Zorussola, então tá aí Zorussola, homenagem no dia do aniversário dele SOSBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu Eu tenho muito gabarito pra isso, mas vocês mandam, eu vou fazer o que? Quer morar suas perguntas? É simples, é fácil, links aqui na descrição Só deixar sua pergunta aí nos posts e bora lá tirar essas dúvidas, duvidosas Vamos lá, o Paulo ADSGG O que eu acho de terem nerfado o King Kong e Gan do Luffy na luta contra o Doflamingo? No mangá, a técnica destrói os fios com facilidade, mas o anime faz parecer que o Luffy teve dificuldade Sendo que a técnica era forte o suficiente pra derrotar o Doffy Paulo, é bastante comum o anime fazer isso Eu não sou um fã, não gosto Aconteceu em Wano, principalmente na luta do Luffy com o Kaido, o primeiro duelo Que o Luffy dá aquela porradona na cabeça do dragão e o Kaido só cura ressaca Ali fez realmente parecer que o Luffy tava conseguindo enfrentar o Kaido Quando não ocorreu, o Kaido deu uma paulada só no Luffy Então eles estendem um pouco essas lutas Tivemos o caso do Batman, quem não lembra do Batman? Aquela, o smile do morcego lá Que ele atirava umas flechas de haki Bicho monstruoso, parecia uma metralhadora O Luffy e o Zoro ficaram acuados Então é comum o anime fazer isso Eu não gosto E quem lê o mangá, quando percebe isso Fala, o que tá acontecendo? O que tá fazendo aqui? Sid Martins Se o Zoro estivesse em Holy Cake, o que ele faria com o Sanji? Ele não faria nada Ele ficaria muito nervoso, muito bravo Mas a última ordem é do Luffy O que aconteceu com o Soap? Quando ele foi duelar com o Luffy E até acertou o Hitz com o seu Dial O que o Zoro fez? Ele esperou uma atitude do seu capitão Então ele nunca iria intervir nesse debate do Luffy e do Sanji Depois, claro, eles teriam as discussões dele naquele nível Nível piada, nível amizade que só eles têm Mas ele nunca iria interferir no que o Sanji estava fazendo nas escolhas dele Porque é o Luffy E o Luffy toma as decisões O Zoro nunca vai passar por cima do Luffy de forma alguma Inclusive ele também é amigo do Sanji, tá bom? Só que ele só não revela isso Adriano Santos Considerando que despertar pode alterar ambientes, objetos e recentemente pessoas Bartolomeu com a Baribari poderia transformar Luffy por algum período Durante uma batalha no pirata com a defesa absoluta Adriano, nesse ponto eu creio que a Baribari não funcione diretamente nas pessoas O Kid Vamos colocar o Kid aqui Que deu essa mudança de chave O Kid é o imã Ele coloca o imã em outras pessoas Basicamente A Baribari, o Barto, não é a barreira Ele cria a barreira Então ele vai conseguir colocar isso em outros objetos e não funcionaria em pessoas Mas ele poderia transformar, sei lá, uma casa em uma barreira, uma parede Entenderam? Dessa forma que funcionaria o despertar dele Não necessariamente alterando uma pessoa Não teria uma alteração corporal para ser uma barreira Perfeito? Quem poderia fazer isso? Talvez Fruta do diamante Talvez O Luffy vai transformar as outras pessoas em borracha? Essa é a grande incógnita Eu acho que não O Luffy vai transformar realmente o ambiente O que ele tocar O solo Quem sabe o próprio ar Outras coisas que ele pode dar a propriedade de borracha Porque ao contrário do Kid Ao contrário do Barto O Luffy não cria nada Ele é o próprio material da sua Kumano Mi E o Kid pode ativar e desativar Ele é como um eletro imã E o Barto pode ativar e desativar O Luffy não pode Ele é borracha 100% do seu tempo E continuando nesse assunto Temos a pergunta da Sarah Magic Sobre o despertar das Akuma no Mi Observamos que ao utilizar Esse poder novo Kid Lau conseguiram causar danos em Big Mom Que é uma experiente usuária De Haki Isto pode indicar que esse artifício O despertar quando utilizado por não usuários De Haki Iguala as coisas contra os usuários De Haki mais poderosos Assim tirando aquela enorme vantagem Que os usuários de Haki tinham em embates contra Akumados Sarah Sim Você pode igualar Eu costumo dizer É uma pergunta até legal Vou colocar aqui um contexto pra vocês O Kaido só pode ser ferido Com o Haki do Rei Avançado? Não E eu gosto de colocar até o Garp na jogada Força Bruta Só não resolve quando é pouca Então você sempre pode igualar Se o poder da sua Akuma no Mi É um poder muito grande Que pode realmente Equiparar-se ao que o usuário de um Haki Tá fazendo Com toda certeza Você vai causar danos massivos Tá bom? Porque o Haki Ele não anula As frutas O Haki Ele é usado de um modo de compensar E você conseguir causar danos Principalmente causar danos Mas não necessariamente Que ele vai ignorar Qualquer outro tipo de fruta Como acontece com o Kid ou Lau Que são poderes Incríveis Que parecem realmente Que ignoram o Haki E precisam Obviamente Do toque Para funcionar O Lau com sua anestesia Colocar uma espada dentro E depois conseguir dar O counter-shock interno O Kid passando as propriedades E não só isso Pegue o próprio Doff O Doff perdeu como pro Luffy? Ele só perdeu Quando ele tomou o Hit Porque antes disso Com o seu despertar O Luffy sempre esteve na defensiva Desviando Mesmo tendo um Haki poderoso Mesmo usando o Boundman Se o golpe daquele do Doff Acerta o Luffy Vai empalar ele Com toda certeza Vejam o Katakuri O Katakuri conseguiu Derrotar o Luffy A primeiro momento Antes dele Resolver comer as rosquinhas dele O Luffy foi esmagado Pelo Bolt Então sim Com toda certeza Que um despertar Pode Igualar Níveis de personagens Com toda certeza E pode acabar Colocando essa vantagem Wendy McGreen Você acha que o Kaido Escolheu o Ano Porque ele sabe Da lenda de Joy Boy Que um dia viria Para abrir as fronteiras De o Ano Quando ele procura Ter uma morte É porque ele decidiu Garantir pelas mãos Da lenda Que seria Joy Boy Pois enquanto o Kaido Viver Ele não vai permitir As fronteiras de o Ano Serem abertas Ou seja Kaido escolheu o Ano Com o objetivo De esperar Joy Boy Vim matá-lo E então só abrir as fronteiras Wendy É o meu cano isso aqui É o que eu acredito Que o Kaido Ele foi sim Para o Ano Com o único objetivo De esperar por Joy Boy Para lhe dar Uma morte épica Nesse meio Tudo Temos que descobrir Por que o Kaido Quer queimar o mundo Por que ele tem Essas tristezas O que aconteceu No seu passado Por que ele é uma pessoa Amargurada Será que é só por conta Do Oden Ou antes disso Ele já tinha algo Em mente Mas Eu não consigo Nem colocar aqui Um contraponto De que ele foi Para o Ano Por algum outro motivo Ele usou aquilo Ele sabia Que estava diretamente Relacionado A Joy Boy Por algum motivo Que seja Talvez Por conta Do que o seu capitão Descobriu Quando mexeu Com os tabus Do mundo E foi ali Realmente esperar A vinda Desse lendário Personagem Kaido quer morrer De forma épica Já vimos Ele Meio que destilando Uma inveja Quanto a morte Do Barba Branca Que conseguiu Sua morte épica Em Marineford E agora Ele quer causar A guerra A maior guerra Do mundo Para encontrar A sua morte Desta forma Também As suas falas Em relação ao Luffy Também reforçam Muito isso Ele sabe Sobre Joy Boy Ele falou Para Yamato Que veio Para o Ano Especificamente Por um objetivo Então Sim Ele está esperando O Joy Boy Para lhe dar Aquela morte épica E Milanister Sobre as lâminas negras Você acha que O Das Bones Conseguiria transformar Uma das lâminas Da sua Kumonomi Numa lâmina negra Olha Eu vou ser sincero Para vocês O que é a lâmina negra Como uma espada Se torna uma lâmina negra É somente Por conta do usuário Ou também Por conta De quem A forjou Sabemos que espadas Tem os espíritos De quem A manuseou Inclusive Sentiram o Haki Do Oden Saindo de Ema Então Se realmente Tiver a ver Somente Com o seu usuário E não Também Com quem Forjou Ema No caso É uma Lâmina amaldiçoada É sempre bom Lembrar isso Eu creio que sim O caminho das bonis Pode Pode transformar em uma lâmina negra Os poderes da sua Akuma no Mi Porque dá essa propriedade 100% Não é algo artificial Se torna realmente Uma lâmina Só que O caminho Para a lâmina negra Está intrinsecamente ligado A quantidade de pessoas Que você Derrotou O tanto de sangue Que você Passou na lâmina Da sua espada Tem um trecho bem legal Do anime Não é canônico Mas mesmo assim Eu acho Isso muito legal Colocado num ponto Bem curioso Foi no comecinho Deu ano O magistrado Sabe o magistrado Aquela cena icônica Do Zoro Com a faquinha de rocambole Cortando até a página Do mangá Então No anime Esse magistrado Que estava julgando O Zoro É estendido um pouquinho mais E ele está matando Deliberadamente O Zoro Está sendo culpado Pelos crimes Que o próprio magistrado Estava fazendo Ele estava matando Pessoas Ele era um psicopata No anime Ele estava matando E banhando A sua lâmina de sangue Para transformar a espada Numa lâmina negra Então está diretamente ligado Na quantidade de lutas Que você tem Não acho que o sangue Realmente tenha algo a ver Mas Tem toda essa coisa Do espírito E já foi confirmado Que as espadas Tem o espírito Dos seus usuários Ali em Ringo Ficamos sabendo Ficamos sabendo mais disso Ema também é uma prova Das bones Talvez precisasse De um pouquinho Mais de trabalho Para conseguir Tornar a sua lâmina negra Visto que Mesmo Piratas como O Shanks O próprio Barba Branca O Roger Possuíam A lâmina negra E também Está diretamente ligado Ao vínculo Espada-Shin E Espada O caminho Do espada-Shin Tem que seguir O caminho do guerreiro Tem que ser um Com sua espada Não é simplesmente Você segurar Uma lâmina Que torna 100% Um espada-Shin Big Mom Tem uma espada Ela é uma espada-Shin? Sim Ela segue o caminho Do espada-Shin Ela só luta Com sua espada? Não Zoro sim Mihawk Também Praticamente Os únicos personagens Que vão ter As lâminas negras Que são 100% Focados No uso apenas Da sua lâmina Vamos lá O Carlos Augusto Tem algum almirante Naqueles navios Do governo mundial Ou o governo Foi meio deslichado De levar Três agentes Da Cip Zero Para uma guerra De dois Yonkuls Isso é uma excelente Pergunta Vamos lá A Cip Zero Não está indo Para guerrear Com os dois Yonkuls Especificamente Indo Para tomar O ano Após a queda Deles Então eles estão Esperando realmente Que seus Yonkuls Foram derrotados Eles vão Tomar a força Para o país De O ano E claro Pegarem Nico Robin Aqui é o seguinte Tem algum almirante Junto com eles O Fugitora Já sabemos Que estava No seu próprio navio Após os incidentes Da Reverie Ele estava Conversando ali Com a Kainu Também sabemos Dessas ligações Com a Sword O único que pode Estar indo E eu não duvidaria Nada É o Green Bull Faz total sentido Ele aparecer Em O ano O Fugitora também Mas o Green Bull Faz muito sentido Ele aparecer em O ano Tem toda essa ligação Do Shimaru Com aquele kimono Touro verde Mas nem é só isso Nos contos Do Momotaro Tem um distrito De Onigashima Que é chamado Curiosamente De Ryokugyu Touro verde E também temos Fugitora Que seria O Tigre Roxo Tem esses dois distritos Em Onigashima Dos contos De Momotaro Então praticamente confirmado Fora o SBS Que deu meio que Um spoiler Onde o fã Localizou Que os almirantes Poderiam ir pro ano E o Oda Sempre saindo fora Nunca respondendo Aquele jogo de cintura Dele Falar Ok não Onde você viu Esquece isso daí Não vai acontecer isso aí não Então Boas possibilidades Desses dois almirantes Darem as caras Agora em O ano David Silva Se o Marco Pode curar as pessoas Usando as chamas azuis Porque na guerra De Mario e Ford Não vimos ele curando Nenhum de seus aliados Quem sabe ele poderia curar Até mesmo O Barba Branca David meu amigo Essa foi respondida Pelo próprio criador Da série As chamas do Marco Tem duas partes distintas Elas regeneram bastante Os danos que ele sofre Mas Não No mesmo nível Quando ele tenta curar As pessoas Então As chamas azuis Que curam Que tratam os ferimentos São mais fracas Quando utilizados Em terceiros Em terceiros Enquanto nele Regenera de uma forma Muito mais rápida Ele não conseguiria Salvar Barba Branca Ele mesmo Diz isso E os seus poderes Para curar os outros São restritos Tá bom Não tem o mesmo nível De regeneração Que tem Nele próprio André Luiz Por que você acha Que na antiga geração Tinha marinheiros Igualados Com os piratas Mais fortes Da época Mas hoje Em dia Na grande era Dos piratas E eu digo Que os almirantes São inferiores Aos yoncos Qual o sentido Narrativo disso Eu nunca disse isso Não Já começou Não senhor Eu sempre bato Que os almirantes São equiparáveis Sim Aos yoncos E as pessoas Subestimam Muito os almirantes Porque eles Aparecem pouco Por conta Dos trechos Que foram colocados Contra o Rei Fugitora Versus Sabo Na minha humilde Opinião Os almirantes Poderiam lutar Tranquilamente Com os yoncos É que os yoncos São coisas Anormais Olha pro Kaido Olha pra Big Mom Eles parecem monstros Eles não tem lógica Pra você causar Dano neles Olha o tanto De personagem Necessário Que teve que se unir Kaido Big Mom Quando você olha Pros almirantes É um caso Muito parecido Com Shanks Eles são mais Humanizados Só que Galera Sentido narrativo Está na obra Os almirantes São a maior Força Da marinha Tá bom Só que eles não são Parte da história Do nosso protagonista O escopo Não está neles Eu gosto De dizer Que os yoncos São um Dos almirantes Um e meio Por que os yoncos Estão acima Por conta Dessa monstruosidade Que eles representam Eles são Intimidadores Só que temos O Akainu O Akainu É que o Akainu É o almirante De frota Agora né Mas o Akainu Ele tem a fruta Mais ofensiva Da série Ele tem um Akuma no Mi Que o próprio Oda já disse Que com esse Poder dele Ele poderia Em um ano Achar o One Piece Se ele fosse Se ele fosse O protagonista Da série A fruta Mais ofensiva É um absurdo Eu acho Todos os almirantes Fortíssimos O que está faltando Realmente É um escopo Para mostrar Os poderes Deles Por que Então eles não Derrotaram os yoncos Por que não são Somente os yoncos Tem o novo mundo Que é um lugar Muito doido De navegar Tem todos os exércitos Acontece muita coisa Galera Então não é simplesmente Um contra um Quando você tenta Rivalizar esses personagens Agora respondendo um pouquinho Porque eu acho Que na antiga geração Tinham marinheiros Igualados aos piratas Mais fortes Da época Mas hoje em dia Na grande era dos piratas Parece que os marinheiros Estão sempre abaixo Por que Na grande era dos piratas Temos muitos piratas Quais são os piratas Lendas Que você vai lembrar Roger Barba Branca Shiki Os piratas Rocks E tínhamos o Garp O Sengoku O Almirante Z Se você quiser colocar ele Como canônico O Kong Que deve ter sido ativo Tínhamos menos personagens Hoje temos os três almirantes Mas você tem Os doze supernovas Você tem os Yonkos Você tem agora Os Shichibukais Que estão sendo caçados Muitos personagens Muitos piratas Para poucos marinheiros Ativamente E isso acaba dando Um destaque muito maior Para a era do Garp E do Roger Muito também Por conta das lendas Que foram contadas Sobre eles Do Roger lutar De igual Com o Garp E os dois quase Se matarem Por diversas vezes Aí falando de marinheiros Ainda temos o Sei lá caralho Que nome Quais marinheiros Você acha que terá Haki do Rei Kobe deve despertar Com quase toda certeza Esse poder No final da série Ele quer ser um almirante Ele tem um sonho Ele almeja o topo Ativamente Faz sentido o Kobe Despertar Sengoku Já sabemos que tem E até presente O momento é o único Confirmado Garp Também Deveria ter Convenhamos Se o Luffy tem E o Dragon Muito possivelmente Deve ter também O Garp ter esse poder Seria interessante Ele reconhecer o poder No Luffy Ainda disse Pô você tem esse poder Já sabia que você ia ter E tal Agora dos Das novas gerações Almirantes Quem pode ter Talvez o Akainu Pode ter E o Kobe Com toda certeza Os outros personagens É um pouco difícil De colocar Porque não sabemos Nem mesmo Quais são os sonhos E ideais Que eles buscam Ao que Gi Não acho que tenha Então fica essas figuras Um pouco restritas Para a Marinha Ter Hack do Rei Felipe Motti Como é o despertar De uma Logia Interessante Será que Logia Tem despertar Essa é a grande questão Já vimos da Zoan E já vimos da Paramécia Mas até presente Momento Não foi citado Que nenhuma das frutas Dos elementos Presentes na natureza Possuam Esse nível De despertar Como seria No caso Desses poderes Realmente Muito parecido Com a das Paramécias Na verdade Eu tenho Duas visões Sobre o despertar Das Logias E eu vou explicar Para vocês A primeira Obviamente Alteração de Ambiente Punk Hazard É uma excelente dica Temos um lado Congelado E um lado Inteiramente Em chamas Que podem ser Fruto da alteração De ambiente Quando você altera O ambiente Com uma Logia Ele não retorna Claro que isso também Pode ser por conta Das coisas malucas Que acontecem No novo mundo Então imaginem O quão poderoso Seria você lutar Contra o Akainu E ter uma cidade Inteira transformada Em lava Quando ele tocasse O chão E aquilo virando Uma verdadeira onda Massiva Entenderam? Ou sabo Aumentando as suas chamas Até elas ficarem azuis E transformando tudo Em chamas Para engolfar você Ambientes Objetos Perfeito? Temos esse primeiro ponto E talvez Elas tenham alterações Infinitas Nunca mudem Pode até ser uma explicação Para algumas ilhas malucas Que vemos Aparecer no mundo De uma pista Uma ilha Contra voos eternos Temos Enes Lobby Que tem um sol lá Que nunca apaga É dia Todo dia Temos Uma ilha metade gelo Metade lava Outro ponto E por que eu gosto disso? Porque o Oda Vem se valendo De coisas que apareceram No passado Para Colocar no despertar O Lau Usou o Kroon Na verdade Seria o seu Rune Compacto Ele passou na lâmina Então ficou um Rune Ali na sua mão E você se lembra Automaticamente Do Barba Branca Colocando também No seu terremoto Ali envolvendo a lâmina Com o terremoto Por conta da sua fruta Voltando ao passado Qual foi a Luguer Que mostrou Uma coisa mais diferenciada Que você consegue Se lembrar aí Com toda certeza Enel Aquela forma divina E elétrica dele Talvez realmente Isso seja uma transformação E você assuma O poder Desse elemento Então quem sabe O despertar Das Luguias Não seja realmente Criar um ser Feito inteiramente Do elemento Desta fruta Uma espécie De Susanoo Seria legal Pode seguir Para esse caminho Para o Oda Diferenciar Do que já foi mostrado Na Paramécia Porque a Paramécia Para a Zoan Temos um gap Temos um abismo gigante Do que as frutas Podem fazer Talvez as Luguias Possam realmente Criar seres Uma armadura Um Susanoo Com o respectivo Elemento Dessa fruta Thomas Souza Nesses anos Acompanhando animes e mangás Sempre tive a dúvida De por que o Togashi Não escreve Só o roteiro De Hunter x Hunter E deixa outro Mangaka desenhar Orgulho meu amigo Ele é muito orgulhoso Teve uma entrevista Que questionaram isso E ele disse Que os fãs Querem ver a arte dele Querem a história 100% feita Mentira Togashi Eu quero a história Faz o roteiro Aí chama o Murata Para desenhar O desenhista De One Punch Man Mas é puramente orgulho Ele não quer terceirizar O seu serviço Eu entendo isso Afinal ele é um artista E gosta do que faz Togashi ama a arte Mas como eu já disse Em outros vídeos Odeia a vida de mangaka E todas as cobranças Que envolvem isso Então ele não quer passar Para ninguém fazer A sua série Eu realmente Espero que algum artista Entre em acordo Com ele E fale Vamos lá Togashi Faz o roteiro Eu desenho para você E tudo mais E te ajudo Teve já umas entrevistas Em que Foi dito que a esposa dele Que para quem não sabe É autora de Sailor Moon Já ajudou ele Em alguns capítulos E poderia até Continuar ajudando Mas até agora nada Não temos Nenhum tipo de Informação Se volta ou não volta Como que o Togashi está Jump poderia fazer Uma entrevista com ele E dar informações Essa coisa de deixar Realmente os autores De mangás muito restritos Ao alcance Do público Da mídia É a parte ruim Lá no Japão Então eles poderiam Fazer entrevistas Com o Togashi Para ele contar um pouquinho Como é que está Não necessariamente Questionar Quando vai voltar Mas para ele Dizer como se sente O que ele sente Em relação a sua Obra Não é verdade Deusa Nami Barba Negra Tem atualmente A tripulação mais forte Se considerarmos Que ele tem O Aokiji Como um aliado É uma excelente Pergunta Minha cara Deusa Nami Eu ainda aposto No Shanks Visto que As informações Mais recentes Vieram do próprio Sengoku Durante aquela reunião Para contar mais Sobre um incidente De God Valley E ele chamou A tripulação Do Shanks De inexpugnável A tripulação Que realmente Não dá Para ser derrotada Barba Negra Se move Nas sombras A sua recompensa Ainda é menor Ele vai ter que fazer Algumas coisas Sórridas Para aumentar A sua recompensa E a sua tripulação Ainda está caçando Akumas Nami Nesse ponto A tripulação Do Shanks Do Shanks Do Shanks Sem dúvidas É a tripulação Mas Se fosse só Se fosse só o Shanks Até seria fácil De resolver Como ele vem fazendo Com Kaido E Big Mom Agora Vocês viram Os dois São monstruosos Eu estou adorando Todo o desenvolvimento Das lutas Do Kaido E da Big Mom Se fosse só isso No Ruivo Tudo bem Mas ele elevou O mesmo nível Do Shanks O Ben Beckman O Yasop E o Lucky Who Quando coloca Uma tripulação Tão pequena Compacta Como inespunginável Você realmente Imagina que os caras São monstruosos Então Em relação a tripulações A do Ruivo Sem dúvidas É a mais forte Nesse ponto Eu duvido Que o Barba Negra Conseguiu melhorar Tanto em dois anos Visto que em Marineford Ele arregou Shanks falou E aí Vamos Quero lutar comigo agora Ele fala Não estou pronto Ainda Então o Barba Negra Está em preparação E muito possivelmente Após o ano É esse ponto É quando vai ocorrer Mas por enquanto Ninguém tira o posto De tripulação mais forte Aliás Qual vai ser a tripulação Mais forte no fim da série Óbvio Que vai ser os chapéus de palha Porque o Luffy No início da jornada Eu até vou fazer um vídeo Disso aí depois Se vocês quiserem Luffy no início da jornada Disse que iria superar O Shanks E quando ele diz Superar Ele tem que superar Tudo Poder Tripulação E claro Aonde ele chegou Na Grand Line Então a tripulação Dos chapéus de palha Vai ser a maior tripulação No fim da série Eu sempre gosto de colocar Que Shanks é meio que A representação do Roger Na atualidade E é isso Bastante pergunta respondida Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Mandem as suas perguntas Por favor Me segue lá no Instagram Pode mandar sua pergunta Lá também Quando eu tiver um tempinho Estou sempre tentando Responder E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Até a próxima Valeu por assistirem Fui Fui